Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Nesse vídeo eu quero mostrar pra você, então, olha aí, uma forma bem legal. Pra você que tá começando a trabalhar com marketing digital, a gente sabe que de começo não é fácil você já começasse a investir no dinheiro, comprando domínio, criando página de venda. Às vezes você nem sabe criar uma página de venda, tem que terceirizar esse serviço, pagar pra alguém criar. E olha que hoje criar uma página de venda, você vai pagar um valor muito alto. Aí no mínimo aí, quatrocentos, duzentos, quinhentos, até gente cobra oitocentos, até mais, pra cobrar, pra criar uma página de venda. Então nesse vídeo eu quero mostrar pra você como que você vai começar no marketing, pegando um produto, e aí fazer o quê? Vender ele sem ter uma estrutura, sem precisar você criar uma BM, que é lá dentro do gerenciador de anúncios, sem você precisar comprar domínio, sem precisar ter hospedagem, nada. Que legal, né? E olha só, antes de eu mostrar tudo isso na tela, o que você simplesmente precisa pra começar isso, eu vou só, claro, fazer o convite pra você aí, pra você se inscrever no canal, ativar as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui faço, e trago sempre, toda semana, vídeos sobre marketing digital, renda extra, automações e muito mais. Então olha só, também eu quero convidar você que tá começando no marketing digital, tá assistindo esse vídeo, é porque você tá começando ou tá querendo realmente ter essa forma de não precisar usar tudo isso, pra você conseguir vender online hoje. Então, eu quero convidar você a se inscrever também, se inscrever não, se inscrever no curso, no caso, Métodos Subindo Vendas. É um método onde tem mais de 41 aulas mostrando o básico, o avançado, como você configurar tudo do seu ABM, deixar tudo bonitinho, como você usar estratégias pra vender online, estratégias exclusivas e atualizadas, tá? Bem atualizadas pra você vender qualquer produto, tá? Qualquer produto, mas aqui a gente foca bastante nos produtos infoprodutos, tá? Produtos digitais. E por que isso? Porque, além de se você entrar no Método Subindo Vendas, além de você aprender a vender, aprender a ter as estratégias validadas que vão te ajudar a vender, você vai ter produtos. Hoje iniciou com mais de, não sei que período você tá vendo o vídeo, mas já iniciou com mais de 6, 6, 16, digo, 16 produtos validados, tá? São produtos que você vai baixar, muitos deles, muitos deles são produtos que você vai receber página de venda, criativo, copy e um vídeo mostrando como você sobe a campanha pra vender esse produto, tá? E alguns você vai se afiliar a eles, também vai receber material, vídeo mostrando como você vender ele. Então você tem tudo um passo a passo, muito prático, praticamente pegar na tua mão, abrir um vídeo aqui contigo e dizer, ó, clica aqui, faz aqui, baixa isso, coloca aqui, tudo passo a passo. São vídeos mostrando pra você baixar o produto, subir a tua estrutura, se tiver, se tu não tiver, vai usar esse mecanismo que a gente vai mostrar aqui. E é bem simples, não tem segredo, você já vai começar a aumentar suas vendas. E claro que lá dentro da área de membros do Método Subindo Vendas, tem esse estilo de vídeo, mostrando como você anunciar, sem precisar ter página de venda, hospedagem, todas essas coisas, simplesmente ir lá pegar o produto e divulgar, tá? E vender, vender como seu, lucro 100% teu. A gente dá uma sugestão de valor, mas você coloca o valor que tu quer. Então é sensacional, tá? Então faça parte aí, o link tá na descrição, entre já no Método Subindo Vendas, tá? Fica aí meu convite. E eu vou mostrar pra você aqui na prática, um produto que a gente simplesmente faz essa forma pra vender e dessa forma aqui, você não precisa, você não vai precisar de nada. Simplesmente, claro, você precisa ter um pixel, né? Você precisa ter um pixel pra marcar lá, colocar lá na tua plataforma, pra marcar quando teve venda, quando teve a geração de um pixel, cartão, tudo isso, pra marcar as conversões. Mas não precisa ter hospedagem, site, você não precisa ter nada. Não precisa ter a página de venda, nada, tá? Então, olha que legal. Bom, vou pra tela, vou mostrar um exemplo de um produto que eu utilizei, tá? E tudo isso, claro, que lá dentro da área de membros do Método Subindo Vendas, a gente disponibiliza um template prontinho pra você aí usar, tá? Pra facilitar tudo o que eu vou mostrar pra você aqui na tela, tá? Vamos lá no passo a passo. Muito bem, pessoal, olha só, estou aqui na área de membros, e é do produto aqui, o Pack do Pregador, tá? E eu vou acessar aqui esse produto aqui pra mostrar pra você como foi feita a página de venda que tá aqui dentro, tá? Eu venho aqui em link, vou pegar o link de checkout. Bom, pra vocês entenderem, eu já vou pegar aqui, olha só. Pra vocês entenderem, por que não é criada uma página, por que não precisa de domínio e hospedagem em nada? Por que essa estratégia, essa forma, ela é feita direto no checkout da Keyify. Pra isso, claro, nós estamos usando a Keyify. Pelo que eu percebo, a Dopus parece que dá pra personalizar o checkout dela. A Cacto também, só você tem que cuidar nas dimensões lá dentro da Cacto pra ficar legal, tá? Precisa trabalhar um pouco as dimensões, os tamanhos, mas também dá pra personalizar. Pra esse modelo aqui, eu estou usando, eu só não sei se é Kirvano também, mas vou buscar informações sobre a plataforma, se lá eles conseguem se personalizar o checkout. Mas aqui na Keyify, personaliza. Então, o que acontece? Você vai personalizar, vai criar uma página de venda, tipo um modelo de página de venda, dentro do checkout, no próprio checkout. E por que que isso é bom? Por que? Não tem delay, não tem, por exemplo, se você tiver uma hospedagem que é um pouco ruim, e o site está pesado, isso compromete as vendas, porque às vezes o cliente vai tentar abrir um site e demora, ele já desiste da compra. Quando você faz um direto no checkout, o checkout é muito veloz dessas plataformas, ele é muito rápido, não tem delay pra abrir. Então, abre rapidão. E aí, aumenta até as conversões de venda. Então, você vai criar um modelo, tipo um site, que tem dentro da área de membros lá do método, a gente disponibiliza um template pronto, mais ou menos tipo isso que eu vou mostrar pra você, que você pode adaptar ele pra qualquer tipo de produto. E você vai criar, tipo, um modelo de site dentro do teu checkout. E isso que é legal. Aí não precisa ter hospedagem, não precisa comprar domínio, não precisa nada. Você vai usar tudo dentro do teu checkout daqui, vai mesmo, tá? Olha só, copiei o link. Eu vou vir aqui, vou abrir aqui, só pra mostrar pra você como que ficou. Ó, aí vou abrir o link de checkout mesmo. Pode ver que não tem nenhum www.nada aqui. Então, ou seja, não é um site, não tem hospedagem, não tem nada. Então, dessa forma aqui, ó, tá aqui, ó. Só que a gente criou aqui, ó, pack do pregador. E tá aqui dentro, ó. Olha se não é igual um site dentro do próprio checkout. Olha que legal. Então, tá dentro, aqui dentro do, do, do... Aí tá o preço, tudo. Aqui, a pessoa chegou aqui, ela já escolhe aqui, cartão, o Pix, e faz o pagamento. Já faz a compra direto aqui, ou seja, não precisa nem clicar no botão e vai pra um checkout, no caso daí. Faz tudo por aqui. É a melhor forma pra você converter em vendas. Isso aqui aumenta as vendas e você consegue, não, e você ainda nem precisa ter nada aí pra você tá colocando um pixel. E o pixel, você não precisa ter site, tá? Então, o pixel, simplesmente, você vai lá na tua BM, lá no teu, ou lá no teu perfil pessoal, você vai lá em fontes de dados e cria a tua BM, tá? Cria a tua, a teu pixel, no caso, e aí, simplesmente, pega o pixel e coloca na plataforma da Kify pra armazenar ele aparecer aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu atualizar aqui, só dar uma atualizada. Olha aqui, podem ver aqui, ó, ó, ele tá marcando, ó, aqui, ó, tá marcando os pixels, tá? Tá marcando normal. Tá marcando o pixel, não apareceu aqui, mas ele tá marcando bem tranquilo. Ó, apareceu, mas ele some, deve ser algum bugzinho aqui da plataforma mesmo. Mas ele tá marcando, se você clicar aqui no Metapixel Help, vai aparecer, tá? Isso a gente mostra também lá dentro do curso. Tá ok? Então, essa é uma forma pra você aqui não precisar vender, não precisar fazer suas vendas, é... Ou seja, fazer suas vendas sem precisar ter hospedagem, site e tudo mais, tá? E sim, a gente sabe que existem outros métodos também, do qual a gente até fala e mostra como utilizar outras formas pra você vender sem hospedagem, sem site, sem nada. Que é usar o quê? Fluxos Typebot. Você pode também estar usando Fluxos do Manchat pra que você faça o quê? Você consiga aí divulgar teu produto e deixar com essas ferramentas. Divulguem, conversa, atendo teu cliente e envia um link de pagamento direto pra elas. Tudo no automático, tá? Mas claro que isso fica, esse conteúdo é pra um próximo vídeo e até esse conteúdo sobre automações. Esqueci até de falar. Mas dentro do método Subindo Vendas, tem também uma área com vídeos sobre automações. Typebot, Manchat e outras plataformas. O Make também vai estar fazendo parte de automações com o Make lá dentro também na área de membros, tá? Então, além de você aprender a vender produtos digitais e tudo mais, receber os produtos validados, ter acesso a vários produtos, você também tem acesso a essa área de automações e muitas coisas legais que estão dentro da área de membros ali do Método Subindo Vendas. Então, deixa o convite estendo ele pra você participar, tá ok? Bom, pessoal, fico por aqui, espero que você tenha entendido então a fórmula, a forma que é usada aí pra você vender sem precisar utilizar aí então hospedagem, site, gerenciador e tudo mais, tá? Porque você simplesmente vai estar usando somente um pixel que você pode criar dentro do teu perfil pessoal mesmo, você vai lá dentro do teu perfil pessoal mesmo, cria um pixel, coloca ali dentro da Kify e dentro da Kify você vai simplesmente personalizar um checkout pra aumentar ainda mais as suas vendas aí, tá? Então, fico por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo, fui! Tchau!